Eu vou de Kuruma, é nóis, tamo junto. Boa! Nem sei se presta, mas a primeira deve fazer a curva melhor. Vamo lá. Ih, que 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 não dá. Preciso de mais um jogador. Não, nada a ver, irmão. Opa. Valeu, Hiro. Pode te abraçar, moleque. Pode te abraçar aí. Nem liga se inscreva não, mas pode te abraçar aí, cara. Eu fiquei sozinho. É, ok, estamos sozinhos. Ué, Gelli, você saiu da parada? Não, tô aqui. Eu fiquei sozinho, cara. Como assim? Eu tô na Equipe Rosa. Ah, eu tô na Equipe Rosa. Não, eu tô na Equipe Rosa. Como é que ia saber burro pra cacete? Deixa de ser chato, moleque. Ah, eu tô sozinho, mano. Porra, que pena. Juro que apareceu ali que eu tava sozinho, mano. Eu tô sozinho também. Isolados, isolados. Para, para, para. Ah, que jogo bosta. Ih, cara, escolhi um carro bem bosta, hein. Ah, não curti não, mano. Tô sozinho aqui, velho. O Kuruma, o Kuruma não é bom. Oh, dá pra pintar o bagulho aqui, galera. Nossa, velho. Esse dá pra pintar tudo, velho. É tudo rosa. O Kuruma é bem bosta, hein. Tudo rosa, hein. Tudo rosa, hein, Didi. Tudo rosa, hein, velho. Escolhi o Kuruma não, hein. Kuruma é bem bosta, hein. Porra que você escolheu o carro, velho? Ah, escolhi lá em cima. Tinha opção de escolher. Tudo rosa, Didi. Tudo rosa. Tudo rosa. Eita porra. Nossa, velho. Eu descobri aqui a maneira de pegar muitos pontos. É mesmo, é? Ah, mano. Eu não vou ganhar essa porra só assim nem fudendo, velho. Tá louco. Não, vamos lá. Tudo nosso. Sozinho? Como você ganha isso sozinho? Ô, Didi. Anda no túnel, Didi. Anda no túnel. No túnel? É, anda no túnel. Tá, calma aí. Como é que entra no túnel? Tá ganhando é um rosa, velho. Caralho. É lógico. Claro. Ah, o túnel também tá pronto. Valeu. O túnel tá pronto, filhão. Entra lá no túnel. Tá, droga dele. Diga pra todo mundo. É, agora todo mundo vai entrar. Ah, que merda. Vamos dominar aí, vamos dominar aí. Vamos dominar aí. Pô, sem sentir por que os caras não juntaram em elite, velho. Eu sei lá, porra. Olha, caramba. Pô, nunca mais eu escolho o Kuru, mano. Cê é louco. Ó o verde. O verde tá dominando o túnel, mano. Vamos pro túnel, vamos pro túnel. Eu tô no túnel, eu tô no túnel. Tô recuperando. Ai, ai. O verde fez aqui. Ai, cara. O cara chato. Sai pra lá, maldito. Tá pegando fogo. Ele tá dominando quase tudo, filha lá. Quase tudo nosso, tudo nosso. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pode deixar o verde não. Caralho, o Lipe tá ganhando sozinho, mano. Como assim? Aí, ó. Puta vida. Ué, como assim comete esse vídeo, ah, jogo? Cê é louco. Isso, Didi. Bate, bate, bate nele, bate nele. Sai fora. Vem, vem. Tudo nosso, tudo nosso. Poxa, como assim? Caralho, ele ganhou sozinho, mano. É uma merda, o Jeff. Viu lá pra fora, mano. É melhor ganhar a lacuna lá fora. Porra, que vergonha, cara. Meu Deus. Se eu fosse vocês, eu saia aqui, cara. Vamo aqui. Nossa, eu viro, não. Tem nada a ver, pô. Deixei de ser lixo, invejoso. Por que cê não tem amigos. Calma a boca. Cê perdeu pro cara que tá sozinho, cara. Cê quer temporada. Ah, você não, né? Cê ganhou. Cê ganhou alguma coisa? Não, ganhei, cara. Mas deu o mesmo sentido privilegiado, cara. Não, Kuruma. Você é muito lixo, Kuruma. Pelo amor de Deus, cara. Vamo lá. A gente tá ganhando agora. Ah, jumento que se matou. Beleza, Ju. Ah, não. A gente tá ganhando, gente. A gente tá ganhando. Não, tamo não, cara. O verde tá. Agora a gente tá ganhando. Olha só. Eu acho que conta mais. Eu acho que é aqui embaixo aqui, mano. Sei lá. Ó, o verde tá ganhando de novo, cara. Cê ganhou a porta do túnel, velho. Vai lá. Mãe. É porque ninguém tá lá no túnel, mano. Agora tá todo mundo. Agora... Ah, legal. Caiu. Marquei. Não! Porra, de novo! Caralho, o Lipe ganhou de novo. Caralho, velho. Caralho, velho. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Eu não acho nenhum lugar pra atirar. Não acho nenhum... Agora achei. Ah, achei. Não, não cai não, jogo. Cai não. Sai, lixo. Cai. Vem aqui. Substitui não, velho. Tá. Ah, qual é, verde? Sai do meu pé, velho. Eu não estou no você porque você me explode. Cara chato, mano. Ele é malvado. Pô, que cara chatinho, velho. Nossa, que carro bosta. Ai. Bora, gente. 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 Tô... 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 Sai, lixo. Pô, mano. A gente ia ganhar, velho. Agora o lixo vai ganhar sozinho, velho. Olha ali. Tá manipulizando, velho. Não faz sentido isso, cara. Ah, cara. Não sei, mano. Abraço. Ah... É só ir pintando o meio, velho. É só ir pintando o meio, velho. É, também. Eu não sei por que vocês pintam a porra do túnel, cara. O túnel é uma bosta. Não se vai pra nada, velho. Nossa, olha aí. O que eu fiquei no túnel lá deu maior gás, filho. Quando eu tenho no túnel. Sozinho. É, não. Sozinho, sim. Mas ali no túnel, se você entra um pra cada lado, um cara pinta o outro despinta, velho. É, filhão. Eu tava fazendo o que o Lipe tava fazendo aí. Negos me explodia. Porra. Então, assim... Ah, você não quer ser explodido, não? Vai jogar Barbie lá, ô seu lixo. Não, eu tô falando que o Lipe não foi explodido. Só isso. Eu não sei lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Caraca da porra! Ô filho da puta! Didi, tudo nosso, hein, moleque. Tudo nosso, hein. Tudo nosso, moleque. Tudo nosso. Pode encher como assim? Como assim, meu? Tu me dá louca, bicho. Mas foi uma tática de me recuperar o que o Azul tinha conquistado aqui, cara. Uau. e esse é nosso vamos lá vamos lá aqui ó aqui ó isso vem 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 não tampar vem vem errou não importa vamos morar aqui vamos aqui ó é da punta sai valeu já tá aqui já recupera o verde vamos lá vamos pegar um vez tudo talvez tá deitando enrolando em é tá no túnel fica pegando o túnel inteiro é isso que eu falei que eu entrei no túnel lá ó agora tô pegando o túnel todo também não lá vai que eu tô pegando aqui o miolo aqui da parada aqui ai mas tem que ganhar esse mano impossível a gente vai ganhar a gente vai ganhar a gente vai ganhar a ganhar a ganhar a continuar nem tem capacidade também né cara quando tava com uma mais um a menos no time lá tava todo chorando agora tá todo felizinho as rosas choram as rosas sem parar vai de dia para de chorar vim na moral é fácil né final sei eu mano na moral para de chorar aí cara não tô chorando não é na moral uma série né né não traga em plenão cara ai que foda vamos lá de dia não desiste não velho desiste não está bem ganhando a gente está agora eu tô esperando agora o que está ganhando porque eu morrer cara vai tirar o verde eu estou tirando os verdes estou pegando aqui embaixo aqui vai 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 estou aqui embaixo aqui embaixo vai 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 isso tão ganhando também vai 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 não tem patada nós dois tá em patada nós dois vamos lá tu tá fazendo vai vai tão grande velho ganhão de uma mulher e batei ela me batei com vocês velho como assim não há sentido não entram a cara vai ver se meu saco e artórias aí se maldito vai 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 foi de graçado chora não chora não filhão chora não que está ganhando agora está ganhando o vini chora não hashtag vini não chora é eu estou chorando não chora por favor não chora não chora não chora não chora não chora não chora não cara a gente está ganhando que a gente está chorando filho está ganhando de muito ele está chorando aí o olímpio 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 tapos azuis de tapos azuis um ano o que foi o que foi o que foi o que foi o perno aqui não ele vai ganhar porque ele vai ter muitos a ela é a galera que está preenchendo tanto espaço azul assim sozinho parceiro não faz muito sentido não chora não vai sair com a minha equipe não chora não hashtag de chorão aí galera o opa não tem como na moral sem na maldade porque ela sozinho é de olímpio me ensina aí velho ouvir a morte que vocês dois não têm capacidade cara é mas eu não tenho capacidade não não se joga não não sabe porra mas caralho porra você me matar eu estou substituindo todos lá a mulher que a mulher que vai na mulher a vinice é moleque o cara é muito rato vinicius muito rato moleque do freio caraca mulher que faz que eu estou sentindo estratégia não é né e para ter respeito é mais é mesmo então vem cá estratégia é dos espertos o filosófico aí viu boa gente com brincando comigo e perdeu aí ó essa é a estratégia de ganhar mesmo deixe ele quiser vamos lá vamos lá de ele foi sempre ele cara tá me perseguindo e tenho que perseguir mesmo né velho que merece pra caramba vou lá mano meu carro é muito ruim velho aí o lixo que não pede pra nada né eu fico ali fazendo o que? ah lixo! oh não chora não velho estraga a gameplay não não chora não por favor Vim não chora não vi feião caramba estraga a gameplay assim cara não chora não mano fala vamos lá a gente tem que conquistar o tio vai lá 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 no meio vai no meio vai no meio Mas como esse Arthur está me perseguindo, cara, você não tem noção, você está aí brincando no túnel aí, vem aqui então fazer lacuna aqui. Olha esse cara de novo, jogou de novo em cima de mim, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, vai Zelly, tá ganhando, vamos ganhar, vamos ganhar, tudo nosso, tudo nosso, moleque. Pô, nego, chora pra caralho, estraga a Mega Gameplay, hoje é, ô, chora não, velho, pô, agora tá chato, mano, parece que ele desistiu de jogar, você quer ficar querendo matar os outros, pô. Quase ganhei sozinho. Ô, não chora não, velho, não chora não. Não importa, a gente perdeu outro. Não, mas ainda tem mais uma rodada, pô, acabou ainda não, vamos lá pra última rodada, hein, você dá uma rodada decisiva, hein. Ô, Didi, mas deixa eu falar um negócio pra você, cara, sem choro aí, pode não estragar a Mega Gameplay, mano. É, não sai a Mega Gameplay não, cara, para, chora pra caralho, velho, já tá estragar a Mega Gameplay, por favor, vai. Vambora. Vem choro, cara, vamo lá. Vem cá, vamo aqui, vamo aqui. Só que ataque aqui... Otário. Ó o verde de novo, ó o verde de novo. É, só fugir do... Ai, caralho. Ai, ai, ai. Vem, debaixo dela é... Como que o verde tá pegando tanto assim, mano? O Finn ainda vai de míssil, filho. Ah, o ideal. O Finn ainda vai de míssil, se ligou? Ai, difícil, não, difícil, não é. Eu vou tapando os verdes aqui, eu vou seguindo ele. DE NOVO! Vai, eu vou entrar lá no time rapidão lá, pra gente poder ver se a gente ganhou alguma vantagem no que tá. What the fuck? Ah, comecei suicídio, porra. O cara tá aí embaixo que eu vou tentar pegar o túnel aqui. O cara tá com uma diferença muito alta, mano. Muito alta, velho. Porque a gente tá humilhando, velho. Olha isso. Ah, é pra você ter ficado lá embaixo, cara. Eu falei, fica lá embaixo que eu tô no túnel. Agora já era. Boa! Boa, seu animal. Isso mesmo. Boa! Vai ficar no túnel, Jélio? Eu vou sair aqui. Tá. Vai, vou. Eu tô com um míssil agora, se aparecer alguém. Um Vinícius da vida. Bora, 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 bora. Vem, Vini. Não, mano. Olha isso, cara. Eu tô com a doido do rabo, velho. Vai. Ah, mano. Como é que o verde tá sempre ganhando, velho? Ah, Vinícius, seu desgraçado. Vem aqui, vem. Freia aí, seu desgraçado. Isso. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Bora dominar, bora dominar. Bora ali, bora ali. Bora, bora. Bora, bora. Bora, Jélio. Bora, bora. Boa! Tá com uma boa diferença. Tá com uma boa diferença. Ih, os caras passaram no finalzinho. Como assim, mano? Ah, mano. Não faz sentido, velho. Como assim no finalzinho todo ano os caras passam, velho? Ah, mano. Olha isso. Ah, mano. Como assim, mano? Boa! É, sempre no finalzinho os caras passam, mano. Caraca, não faz sentido, velho. Ah, como assim não estourou? Vai tomar no cu. Vai, 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 vai. Isso. Boa! Mano, tá vocês dois no túnel, velho. Você tá no túnel também, Didi? Não, não. Vai, vai. Fica embaixo. Não. Boa leve, velho. O cara nem encheu o saco, velho. Caraca, mano. O verde vai ganhar, mano. O seu verde ganha, velho. Que saco, mano. Mas pide porco do caralho. Boa! Oh, oh, oh. Será que vai pegar o verde dele, velho? Boa! Vai anulando os verdes. Vai anulando os verdes. Se anular os verdes, a gente ganha. Não, cai, não. Cai, não. Cai, não. Anula o verde. Ah, velho. O cara do verde me matou, mano. Pô, não pode, velho. Ah, o verde ganhou. Mano. Nossa, ele passou no último. O cara passou no último segundo, mano. Ah, velho. O bagulho ele vai ficar no meio, mano. Cara, é muito desleal, mano. É muito desleal isso, velho. Isso é louco, mano. Que coisa chata, mano. Pô, muito chata. Vamos jogar com a Mendes, pa. Oh, chata, não. Chata, não. Põe a estragar aí. Pô, velho. Boa tarde. Pô. Boa tarde. Pô. Boa tarde. Pô. Boa tarde.